Liga Futsal Timor-Leste, se dá o que acontece e foi lá em janeiro, né? Tamba, a FTL enfrenta dificuldade com a Bacampo. Doir declaração secretário-geral, Associação Futebol Salão Timor-Leste, a FTL, Fernando Batista Xavier, e a final TINANRIUNRUA RUANULU RESINRUAL IBA, CATAC, atividade Liga Futsal Timor-Leste, se acontece e foi lá em janeiro, TINANRIUNRUA RUANULU RESINRUALU. Mais bem, foi lá em janeiro planeado, a Consegue Realiza, Tamba, a FTL se enfrenta dificuldade com a Bacampo. Quinta-feira, secretário-geral, a FTL, Fernando Batista Xavier, Bairro Tetele, e a Ria Branca, dele informa, Liga Futsal, se dá o que acontece e foi lá em janeiro, Tamba, Sira enfrenta questão rua. Não tem preocupação com a FTL, o clube Sira, Tamba, lá em janeiro campo. Mais bem, parte do governo, Lio Rússi, secretário-estado de juventude no desporto, ofereceu na campo futsal, e a LECIDERI, onde realiza a Liga. Mais bem, parte da FTL, no FFTL, se enralou extensão, a medida que o campo refere, do Fulham Março, ou de prensa estandarte internacional, que foi em realiza a Liga. Então, graças a Deus, pedido também para a CZD, aprovado, e a Sira ofereceu na campo, a LECIDERI, em Maita, para estar em realiza a extensão para o estandarte internacional, em termos de medidas, e depois estamos em realiza, e para ir a todo o clube Sira, o clube Sira nos concorda. Fernando Garante Cata, e o FFTL se enralou extensão, a medida que o campo refere, ou duração Fulantolo. Tamba parte do balão, precisa a FTL se enralou, a FTL preparado, ou orçamento suficiente, e a Sira na conta. E o FFTL se enralou extensão, registro, garantia, e depois o Rússia, e o sponsor, depois de ir para a Liga, e o FFTL se enralou. Então, no momento, estamos em realiza a seleção, e o FFTL se enralou, 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 e o FFTL se enralou. Além de reina atividade Liga, Fernando Salian Takata, parte da liderança clube Sira Suzeira e Onaba Associação, tem que enralou atividade administrativamente, no russo, for formação licença, para o clube Sira, até preparar o jogo internacional. A FTL submete o pedido, para o secretariado FFTL, no secretário-geral FFTL, mas concorda, no promete, e a tempo para dar, se for formação licenciamento, para o clube, até o NUNE, clube Sira, para o secretário-geral FFTL, procedura internacional. FFTL Que talua, inscreva-se, não deixe o botão de notificação ou de for comentário, não faz tudo para merecê-lo.